Boa tarde, outra vez. Então, como é que começa esta história dos animais em nós? Eu gosto imenso de bicharada. Gosto imenso, especificamente, de comportamento de bicharada. E quando digo gosto imenso, eu tirei uma licenciatura e depois um mestrado em comportamento animal. E uma das coisas, com a certeza, vocês já se aperceberam, é que às vezes nós vemos pessoas a ter comportamentos de animais e animais a ter comportamentos, nós diríamos, de pessoas. E há de haver aqui qualquer coisa que nós dizemos, alto lá que isto é estranho, porque aquilo que nós consideramos que são características absolutamente humanas, seres humanos, não podem estar em animais e vice-versa. Aquilo que define um ser humano tem que ser uma coisa que não está noutras categorias, se quisermos simplificar a coisa. Então, fiquei aqui um pouco a pensar que seria interessante falarmos de um tema que seja características que estão, além do ser humano, estão também nos animais, porque, ao definir este limite, basicamente sabemos que, e aqui esforço-se um bocadinho, porque a ideia é um pouco complexa, eu e toda a gente, na parte mental, eu compreendo as coisas normalmente pelo contrário. Para compreender o que é o que está numa gaveta, eu tenho que saber o que é que não está na gaveta. E eu começo a dizer, basicamente, o que é que é... Eu olho para uma parede branca. O que é que está colado da parede? Ou, para eu conseguir ver o que está na parede, eu tenho que ver o não, o que não é aquela coisa. Para conseguir definir os limites daquilo. No fundo, para eu olhar para uma coisa, para eu saber que ela está lá, eu tenho que ver a não parede, para ver um quadro, por exemplo. Para eu ver... Voltamos à parte que nos interessa. Para eu ver o que é o ser humano, para eu saber o que é o ser humano, eu tenho que saber o que não é... No fundo, qual é que é a parte do ser humano que não é absolutamente humana. Como se eu estivesse a fazer aqui um conjunto e estou a falar do que está fora do conjunto. Toda esta conferência é um pouco isto. O que é que está em nós que não é humano, portanto é animal. Ao definirmos isto, conseguimos chegar um pouco mais próximo de o que é que é verdadeiramente um ser humano. É assim uma ideia um bocado rebuscada, mas acho que chegamos lá. Então... O que não nos distingue dos animais? No fundo, todos os animais procuram, e obviamente estamos a simplificar muito, procuram duas coisas, sempre. Procuram sobreviver tempo suficiente para se poderem reproduzir. Toda a gente, toda a gente, quando digo a bicharada toda, faz isto. Ninguém é muito original neste aspecto. Agora, a parte original aqui é mais, que características, que comportamentos, que coisas mais únicas é que estes animais fazem? Que lhes dão uma vantagem sobre os outros animais ou não? Quando estamos a falar de sobrevivência, por exemplo, estamos a falar de evitar uns predadores, manterem-se vivos dentro do seu ambiente. Leia-se. Tem que recolher recursos, tem que ter comida, água, abrigo, as coisas básicas. Tem que ter um território. Muitas vezes, um animal defende um território, como quem diz? O que está dentro destas fronteiras é meu, eu defendo, eu posso usar, posso retirar benefício disto, e o que está fora, outros defendem. No fundo, o território é um conceito mental, que é uma coisa de, eu defendo aquilo, defendo o mar e logo isto é o meu território. Por que eu defendo? Se eu não defendi, não é o meu território. Isto é uma perspectiva muito da biologia, da bicharada. A adaptação ao ambiente. Os animais, muitas vezes, estão em um ambiente onde chove muito. Não podem estar todos a viver debaixo do chão ou ao pé do chão. Tem que subir às árvores, tem que ter capacidades mais adaptativas. Tudo isto que estamos aqui a ver, isto não são coisas únicas, nem do ser humano, nem dos animais. Claramente, todos fazemos isto. Interações sociais. Quando são espécies sociais, existem muitos... Um exemplo rápido, eu pego uma formiga, que é um ser altamente social, eu pego na formiga e eu ponho longe do formigueiro, a formiga vai morrer. Não tem qualquer capacidade de não estar ligada ao formigueiro e manter-se viva. Não consegue, não é? Por outro lado, eu pego numa tartaruga, um exemplo daqueles extremos, e a tartaruga não tem o mínimo interesse nas outras tartarugas. Sozinha, vai a vida toda dela, reproduz quando tiver que ser, passado uma série de anos. Pois, a parte da reprodução, isto é o que não nos distingue. Cuidado parental, quando há, o exemplo das tartarugas mantém-se um bom exemplo, porque elas, de facto, não fazem, não têm qualquer cuidado de reprodução, de parental, põem os ovinhos, vão-se embora, depois os ovinhos eclodem, e as tartaruguinhas já não lido uma luta a ver quem safa, e já está, e acabou. Mas, sobrevivência e reprodução, nada disto, são coisas que nos distinguem dos animais. Agora, o resto da conferência vai ser vermos que exemplos é que existem dentro de cada uma destas duas categorias, que, obviamente, nós vamos rever-nos com aquilo. Era quase impossível pensarmos, eu não me revejo em nada disto. Mas o objetivo não é, claro, ficarmos com algum tipo de vergonha e pensar, eu faço este tipo de coisas, claro que fazemos, mas pensar, eu faço este tipo de coisas, quizás sem querer, muitas vezes é, olha, saiu-me, descontrolei-me, qualquer coisa que não foi assim menos boa. Portanto, a ideia, obviamente, é saímos daqui com alguma coisa mais construtiva. Então, dentro da sobrevivência, relações humanas e animalescas, coisas que nós vamos fazendo. Primeiro exemplo. Predação é, de longe, a coisa mais básica que tem que existir desde o tempo das bactérias. Isto sempre existiu. O que é que é a predação? É, eu tenho um organismo, um animal, e quando digo animal, conseguimos fazer aqui a ponte para o ser humano. Eu tenho um animal que procura caçar, matar e alimentar-se, ou seja, retirar o seu sustento, de outro animal. A vida toda dele é estar continuamente a caçar e a matar outros animais. Só. Algumas pessoas fazem isto. Isto não é uma coisa muito original. Conhecemos que isso há exemplos de pessoas, quando estão no ambiente, pensam como é que eu vou retirar o meu sustento desta gente? Estou a ver presas, não estou a ver outros seres humanos. Se existe a predação, que existe, também no reino humano, há que ter consciência que estratégias é que nós fazemos para evitá-la, que também são animalescas. Portanto, estamos só a falar de exemplos assim muito, um bocado animalescos. Mas, estratégias que fazemos para evitar a predação. Exemplos. Camuflagem é um conceito que não é um conceito biológico, técnico, limitado, de todo, porque há muitas coisas que calham dentro da camuflagem. Mas, assim, de forma geral, camuflagem é... Eu, por um lado, quero evitar o meu predador, ou, por outro lado, eu sou o predador e quero evitar que a minha presa me consiga detetar e fugir. São os dois. Resumo-se a isto. Há muitos tipos de camuflagem. E, normalmente, pelo menos pegando este exemplo, porque está aqui em cima, olhamos para aqui as zebras e pensamos, estão-nos as zebras... Uma zebra, imagina, uma zebra sozinha no meio de uma planície africana é uma coisa que se vê, é preto e branco, é impossível não ver uma zebra. Mas, uma zebra no meio de uma manada de 100 mil zebras, aquela zebra não se vê, não é? Está no meio delas todas. Se olhamos para aqui, imaginem que vocês são um leão, e o leão é um bom exemplo, porque os leões não têm uma capacidade de ver as cores boa. Então, não distinguem muito bem, veem quase o fundo da planície da mesma cor que vê uma zebra e veem um grupo de zebras andando de um lado para o outro, é difícil para um leão chegar ali e dizer, aquela ali é boa. É mais fraquinha, seja o que for. Então, um exemplo mais humano. Camuflagem é tudo o que me faça, querer desaparecer no meu ambiente, não querer chamar a atenção. E, muitas vezes, entramos em cenários onde pensamos, eu quero esconder-me dentro deste ambiente, quero que não repare em mim. Muitas vezes, as cores que usamos, não vamos usar um grande laço na cabeça se eu não quero que repare em mim. Então, eu vou usar as cores mais neutras, os cinzentos, os brancos, o comportamento também vai ser assim tudo para me conseguir quase fazer-me desaparecer no meio do ambiente. Depois fica ali, quase paradinho à espera que ninguém repare. Camuflagem é isto. Serve para o ataque, entre aspas, para o perdador, mas também serve para as presas. Então, ter um pouco de consciência. Muitas vezes estamos num ambiente onde nos sentimos desconfortáveis e a nossa primeira reação é ficar assim, parado, à esfera que o perigo passe. Outro exemplo. Ah, não. Isto é dentro do barranho animal. Estão aqui, quatro exemplos que eu acho que são fantásticos e ilustram muito bem o tipo diferente da camuflagem que há. E eu acho que nós conseguimos rever-nos, infelizmente, com os que aqui estão. O primeiro todo, superior esquerdo. Isto é uma lagarta, que parece um cocó de pássaro. Então, a lagarta, o que é que, entre aspas, foi pensando ao longo da sua história de evolução de milhões de anos? Eu quero-me assemelhar àquilo que o pássaro menos quer comer. Eu vou-me assemelhar ao cocó do próprio pássaro. E está. O pássaro olha para aquilo e vê um cocó. Pensei, eu não como isto, mas é uma lagarta. Era o que ele quereria comer. Do lado direito, aquilo é um polvo. O polvo é o campeão da camuflagem. Estão a ver? É uma coisa incrível. Ele, se quiser, o polvo acaba sendo incrível porque ele consegue mudar não só a sua cor, mas também a textura do próprio corpo. Faz assim uns tentacosinhos, umas pontinhas. Ele faz tudo. Embaixo temos uma coruja, um mocho, que não fosse o olhinho estar aberto. Se não fosse o olhinho dela estar aberto, dificilmente íamos ver que era uma coruja. E ela ficaria parada. Aqui embaixo é uma aranha amarela, que está numa flor amarela. Isto é a aranha a comer uma abelha. Então, muitas vezes, nós entramos num ambiente e o predador está lá escondido. Ou nós próprios somos o predador que está escondido à espera que a nossa presa chegue. Então, existem muitos exemplos. Aposematismo. Este é bastante interessante. Porquê? Eu sou um animal que sou verdadeiramente perigoso, mas sou tão perigoso que eu quero anunciar ao mundo inteiro que eu sou perigoso. E para que é que isto serve? Eu estou a tentar poupar recursos. Eu não quero que me chateiem. Eu tenho qualquer mecanismo de defesa que seja muito dispendioso. No fundo, quero que me deixem em paz porque se eu tiver que me defender, é demasiado grave para mim e para o outro. Então, eu digo a todo mundo não se metam comigo. Eu sou muito perigoso. Tatuagens na testa. É impossível não ver isto. Toda a gente vai ver isto. Isto, obviamente, é um exemplo. Mais uma vez, esta história da camuflagem é que não é um conceito muito específico. Existe um grupo muito grande de estratégias. E este quase que poderíamos dizer que está um pouco lá dentro. Para se compreender bem o que é isto. Exemplos de animais. Todos os animais venenosos, normalmente, têm um pouco disto. Que é um animal que tenha ou seja, como se costuma dizer, peçonhento, tem algum tipo de veneno na pele ou injeta veneno ou tem um ferrão ou se o comerem tem um sabor terrível. Tem uma defesa qualquer. E nesta estratégia, o que é que o animal vai fazer? Vai anunciar, através de cores, o mais vibrantes possível. São sempre vermelhos, pretos, amarelos, azuis, cores que os destacam completamente. Para não haver qualquer hipótese de um predador não reparar, que este animal tenha veneno e comer este animal sem querer. Imaginem que é um, não sei, este carrapatozinho, está ali no canto superior esquerdo. Um predador, põe este carrapato à boca e vai saber mal, porque estes bichos têm um cheiro assim muito forte e têm um sabor muito forte. Ele já sabe que eu não volto a pôr um bicho deste à boca, mas eu tenho que o reconhecer da segunda vez. Como é que eu me lembro dele? Ah, era aquele bicho cor de laranja vivo. Eu não volto a pôr isto à boca. Então, nós próprios temos um pouco esta estratégia de querer, de querer, quando são exemplos realmente personagens muito perigosas, temos que anunciar que somos perigosos, porque senão ninguém repara. Senão, não ganhamos nenhuma proteção se não dissermos que somos perigosos. Isto é o exemplo da posmatismo. mimetismo é quase o contrário do outro. É, no posmatismo, eu sou perigoso e eu digo que sou perigoso, eu aqui, no mimetismo, eu não sou perigoso, mas digo que sou. Eu quero convencer os outros que eu sou extremamente perigoso, não se metam comigo, como se estivesse todo vendendo todas as armas, mas não sou. Então, a vantagem, ou a estratégia aqui é, eu quero que, para já, isto só é possível num ambiente onde existem, de facto, personagens perigosas, porque senão não resulta. Eu quero que o meu predador me confunda com aquilo do qual eu tenho medo. Eu tenho medo de pessoas com tatuagens. Eu próprio ponho tatuagens. Eu protejo-me dessa forma. Assim, os meus predadores vão olhar para mim, vão pensar, este é um daqueles perigosos. Não sou. Eu simplesmente pus tatuagens para parecer que sou um daqueles perigosos. Então, neste caso, a ideia mesmo é esta. É não se meterem comigo, terem medo de mim, mas eu não tenho defesas para efetivar, se houvesse, de facto, algum ataque. Exemplos. Este é um exemplo super clássico dentro da bicharada. do lado esquerdo temos uma cobra coral verdadeira, que é uma cobra extremamente venenosa. Do lado direito temos uma cobra falsa coral, que é uma cobra muito parecida com a coral, mas se tivermos o olhar um pouco atento, começamos a ver aqui padrões. E os padrões não são iguais. a cobra coral tem, por exemplo, vermelho, amarelo, preto. Amarelo, vermelho. Falsa coral. Vermelho, preto, amarelo, preto, vermelho. Não são a mesma coisa. Só que, na hora de vermos um bicho destes na selva, é difícil parermos para olhar e, ih, qual é esta? É ver, como é que eu me lembrava? O que é que é isto? Não. Eu vou fugir, porque eu penso, isto é venoso, tem as cores de ser venoso, tem os sinais todos, tem o comportamento, é venoso. Eu fujo. Não, não era. Não era uma cobra venosa. No fundo, ela funciona numa forma que ela vai confiar que o predador dela não consiga distingui-la. Não consiga ver os sinais, não consiga ler o seu comportamento. Só assim é que isto resulta. Então, estas estratégias também têm uma coisa importante. Por exemplo, quando falámos ali da camuflagem, eu só me consigo camuflar, por exemplo, a camuflagem está diretamente relacionada com a capacidade de perceção do meu predador. Se o meu predador conseguir viver além ou através da minha camuflagem, então ela não resulta. Então, ela está diretamente relacionada com o grau de perceção, com os olhinhos, o meu predador não consegue ver cores. O exemplo da zebra. Eu não tenho que ter cores. O meu predador consegue ver cores muito bem. Eu tenho que fazer outra estratégia qualquer. No fundo, estão os dois diretamente relacionados. E mais uma vez, isto no ser humano funciona perfeitamente. Eu querer parecer perigoso, ainda que não o seja, não me quero defender, só quero parecer que sou. Muitas vezes tomamos estas estratégias de defesa. Parasitismo. Esta imagem é francamente sinistra e foi escolhida de propósito. Porque, o que é que é o parasitismo? Ao contrário da predação, a predação, o predador caça, mata e consome a presa, o parasitismo é francamente mais sinistro. Ele não quer matar a presa, ele só quer comê-la pouco a pouco. Só quer retirar-lhe energia pouco a pouco. matar, ou seja, se a presa desaparecer, o parasita desaparece também. Não há o mínimo interesse em acabar com a vida do hospedeiro. É sempre um parasita e um hospedeiro. Então, isto é muito sinistro porque ou somos nós os parasitas sem querer ou somos nós os parasitados e muitas vezes entramos em situações de relacionamentos, do que seja, que temos um, usando o exemplo que está ali, uma carraçazinha agarrada a nós a sugarmos a vida e nós pensamos que às tantas somos até dependentes desta carraça e é tudo ao contrário. Esta carraça é sim dependente de nós e não quer fazer-nos mal, mas não demasiado mal. Se fizer demasiado mal, nós reagimos e respondemos. Um bom parasita ou um animal consiga ser um parasita eficaz, idealmente, o hospedeiro não sabe que tem o parasita. Está lá, está a sugá-lo e ele às vezes pode sentir-se com baixa energia, baixa autoestima, baixa ou o que seja, mas não repara quem é, quem é o parasita e o parasita está ali paradinho a sugar. E, claro, há que ter muito, muito cuidado com isto. Exemplos, eu diria clássicos. São, como devem imaginar, se eu pesquisar, se vocês pesquisarem parasitas na internet, vão ver as coisas mais horríveis. Portanto, eu não vos quero mostrar coisas horríveis. Piolhos de um lado esquerdo e uma carraçazinha do lado direito. Parasitas externos são os que não assustam ninguém. Os internos são mais pavorosos, claro, e são piores. Outra coisa muito interessante é que existem parasitas que são dependentes de um hospedeiro, só conseguem depender, só conseguem parasitar aquele tipo, falando do exemplo das pessoas, só conseguem parasitar aquele tipo de pessoa, mas há parasitas que conseguem parasitar tudo. Parasitam A, B, C, D. Não é uma coisa, tem que ser esta pessoa. Não, esta pessoa sai, eu vou parasitar outro. Esta pessoa sai, eu vou parasitar aquele, aquele outro. Não tem problemas. Como o exemplo de um piolho, um piolho potano, um cão, uma pessoa, tem que ter pelo e o piolho vai saltar de um lado para o outro. Então, há que ter consciência que existem vários tipos de parasitas também. Não são todos, porque às vezes parece que tem que ter uma ligação muito próxima, mas não tem, só tem que parasitar. Exibição de ameaça. O que é que é isto? Eu tenho um predador que me vai fazer mal. O que é que eu quero que o predador pense? que eu sou muito maior, muito mais forte do que o que sou. Até diria que o predador não tem capacidade, neste caso do sapinho, nem consegue abocanhar-me porque eu sou tão grande que a boquinha do predador não me chega para me comer. Sou muito grande, muito forte, muito assustador. Então, toda a ideia de, eu quero, novamente, é um pouco, a estratégia de há pouco, mas esta tem a ver com, tem que haver uma demonstração visual, eu tenho que parecer grande e poderoso. O que é que é interessante aqui? É que isto é uma resposta que surge para me defender de algo. Existe uma ameaça, real ou não, e o que é que eu vou fazer? Vou inchar tanto que, de repente, eu sinto-me seguro perante esta ameaça, ainda que não esteja, não é? Eu sentir-me não tem a ver com que esteja realmente protegido. Portanto, é tudo uma questão de parecer grande. Existem muitos exemplos de animais que fazem isto, ou incham com ar, engolem ar, engolem água, levantam as penas, toda a gente já viu um cão ou um gato oriçar o pelo, fica assim todo inchado, os gatos fazem muito isto, ficam assim com os pelinhos todos grandes, a ideia é, eu quero parecer maior do que o que sou, não te metas comigo, eu sou muito grande. Nós fazemos isto, obviamente, não foi só este exemplo que está aqui. Muitas vezes a pessoa está-se a sentir insegura e percebe que tem que fazer qualquer coisa, tem que ocupar espaço porque se não pode aparecer um predador que faça alguma coisa mal. Próxima. esta, confesso que acho imensa piada isto, que são animais que aparece um predador altamente assustador e o animal normalmente ou luta ou foge, mas alguns dizem eu nem luto, eu nem fujo, eu finjo-me morto, eu já morri, já não tenho que fazer mais nada, eu fico parado e há exemplos de animais que levam isto a um tal extremo de que esta cobra é uma atriz espetacular, ela revira os olhos, ela põe a língua de fora, ela inverte o corpo, enrola-se e começa a mandar cheiro a podre. Como quem diz? Tu não me queres comer, tu não me queres ter nada a ver com isto, eu já estou um cadáver. E o predador pensa, eu não quero ter nada a ver com isto, isto é horrível. e este amiguinho que está aqui embaixo tem a mesma coisa, se temos um opóssimo que é o que está aqui e se houver um estrondo grande, uma coisa assim assustadora, provavelmente o opóssimo manda-se para o chão, pensa, que passe o perigo e quando passou o perigo ele levanta-me outra vez, ele não quer lutar e nem quer fugir, fica aqui paradinho. Como está aqui nesta imagem do lado esquerdo, quantas vezes estamos num ambiente assustador, alguém, o predador está à procura de presas e nós ficamos paradinhos a fingir-nos de morto, a olhar para o lado, a olhar para o povo, a fazer o que seja, a fingir que estamos a escrever, a mexer no telemóvel, o que seja. Existem muitas formas de fazer este fingir-se de morto. Proteção numérica é óbvio que se eu estou num grupo muito grande e que se existe um predador, eu vou pensar que apanhe o outro que não eu, qualquer outro. Então, o que é que eu quero? Quero-me reunir no maior grupo possível de pessoas e estar no centro desta bola porque se eu estiver na periferia, o predador apanha-me a mim. Então, não quer estar fora, não quer estar na fronteira, quer estar lá no banho. No fundo, a estratégia aqui é a mais básica possível. Que apanhe o outro que não eu, qualquer outro. Não quer lutar, não quer defender, outro qualquer. E quantas vezes estamos num ambiente onde é preciso, sei lá, preciso de um voluntário. Fica tudo, e os da frente, sei lá, qualquer um, preciso de alguém. Os outros, os outros. Eu fico aqui paradinho. Não é uma coisa muito humana, que é quase o tema da conferência. Não é uma coisa muito humana esperar que o outro tropece e que não eu. o que é que é isto? Muitas vezes, e isto é uma coisa espetacular de se ver, vemos um leão a passar no meio das gazelas e vemos as gazelas saltar imenso, de uma forma exageradíssima. Qual é que é a estratégia aqui? Eu quero transmitir que eu tenho força, velocidade, agilidade. No fundo, estou a transmitir ao meu predador, não te metas comigo que vai dar muito trabalho. Porque eu defendo-me. defendo-me ou fujo ou o que seja. Estou em boa forma física. Tenho saúde, tenho o que seja. Se for preciso fazer alguma coisa, eu faço. A estratégia é um bocado esta. E, claro, nós próprios muitas vezes também exibimos o que seja. Neste caso, estamos a falar mais características físicas. Também exibimos muito das nossas conquistas físicas. Não queremos simplesmente passar despercebidos se estivermos a investir tanto nisso. Isto eram os exemplos que eu tinha de sobrevivência. Exemplos dedicados à reprodução. Que há imensos, não é? No fundo, estamos aqui a ver as coisas que seres humanos e animais para bem ou para mal vão fazendo. Reprodução. Obviamente que eu quero que reparem em mim se eu me quero reproduzir. E para reparar em mim tem que haver algo, não é? Não posso... É quase o contrário da camuflagem. Não quero desaparecer na paisagem. Eu quero destacar-me absolutamente no meio da paisagem. Por isso isto é uma coisa também um pouco arriscada para se fazer. Mas usar cores intensas da mesma forma que existem cores que normalmente estão associadas a animais venenosos, o tal vermelho, preto, amarelo, também existem cores que são usadas só porque chamam a atenção, que são muito usadas para transmitir força física, saúde. Por exemplo, isto é uma fragata que tem esta bolsa super inchada, super vermelha. Se... E é um macho. Se uma fragata consegue ter esta bolsa intacta no meio das outras fragatas que têm aquele bico, ou seja, conseguiu sobreviver no meio da guerra, nunca foi ferida, o vermelho é uma cor difícil de manter porque se a fragata fica doente nota-se, começa a ficar mais pálida, a mesma coisa conosco. Nós olhamos para a cara de uma pessoa e imediatamente conseguimos ver o estado de saúde da pessoa. Olhos amarelos, manchas, o que seja, esta pessoa não está bem. Agora, uma pessoa com uma cara saudável, pelo menos como se houvesse, estamos a falar de reprodução, como se houvesse uma série de checks que vamos fazendo, saúde, boa, e a seguir, e a seguir há outras coisas, não é? Outras coisas. Coisas importantes que idealmente o nosso parceiro consegue fazer. E isto é uma coisa interessante porque normalmente, eu quando digo normalmente, eu tenho que me esforçar muito e sinceramente não consigo encontrar-vos. Um exemplo que não seja assim. É sempre o macho que se esforça por conquistar a fêmea. Sempre. Não há, não estou a ver, porque não faz nenhum sentido biologicamente ser ao contrário. Nenhum. Tem que ser o macho que se esforça, que luta, e a fêmea normalmente no reino animal assume um papel de quase avaliadora. Eu quero perceber qual é o mais forte porque eu vou investir 300 vezes mais do que ele vai investir. Então, se eu me comprometer com um determinado macho, vamos acasalar, vamos ter descendência, e se eu vou investir o tempo que seja, a energia que seja, tem que ser o melhor. Não posso investir com qualquer. então existe uma série de testes que se podem fazer para percebermos qual é que é o melhor candidato. Neste caso, estamos a falar aqui de uma dança. Eu tenho aqui um vídeo. Eu faço-lhe uma descrição. Isto é um passarinho. Isto é o macho. Aquele vermelho, alaranjado. É o macho. E ele passa grande parte da sua vida a tornar um campo no meio da floresta perfeitinho. Ele limpa o campo todo. Ele faz uma espécie de um ninhozinho. Isto é a fêmea. A fêmea não tem que ser chamativa, como é óbvio. Os machos são sempre os machos chamativos. E a fêmea está aqui para avaliar o trabalho que ele esteve a fazer. Ele fez isto. Ele construiu isto para a fêmea se colocar ali no meio. E ele agora não só teve o trabalho de fazer isto, agora vai dançar. Não, desculpa. Antes de dançar, faz isto que está a fazer com os olhos. Conseguem ver a pupila aumentar e diminuir? Então, a fêmea claramente gosta disto. Senão, senão ela não estava a fazer isto. Veja lá. Pronto. A fêmea está aqui a avaliar. Ok. Mexe os olhos. E mais. Porque isto não chega. Chega aqui e pensa. Ok. E agora? E agora ele tem que dançar. Faz aqui uns sonzinhos que não se está a ouvir assim uns sons muito estranhos parece quase robóticos. E vai dançar, claro. A fêmea está sempre aqui a avaliar. Veja isto. O que é que está aqui a acontecer? Tem controlo suficiente para fazer isto à frente de uma fêmea que é difícil. Controlo físico. Consigo mexer a minha asinha devagarinho e muito rápido. Tem o controlo para... E tenho saúde. Tenho energia para fazer isto. e a fêmea ali a olhar. Isto é só para a fêmea. E depois há aqui uma parte engraçada que a fêmea fica assim a olhar e pensa e o quê? E mais? Então, põe-lhe aquele frutinho aquele mirtilzinho à frente como quem diz. E mais. Já chega disto. Então, ele pega no mirtilzinho e agora... Agora está melhor ainda. Ele dança com o mirtil. Eu depois mando-vos o vídeo porque o som do que o bicho faz também é muito importante. Ele agora aproxima-se e ele está-lhe a dar marrabinhas como que ele diz. E mais. E aqui vai... E pronto, ele vai continuar a dançar. Ela está sempre pronto. Como que ele diz? Já chegaste até aqui. Alguma coisa diferente. E aconteceu aqui uma coisa terrível que foi o rival dele apareceu. Estragou-lhe a coisa. Vai-se ver agora. Este é o rival dele. Então ele pensa não acredito. Eu fiz isto tudo. Estava a correr tão bem. E aquele idiota está aqui a olhar e a fêmea pensa e o que é que vais fazer? A fêmea está ali e a fêmea está ali e a fêmea está ali. Então e agora? Pronto. Estragou tudo. Para a fêmea o momento está ali. O rival ele fica triste. Está a suspirar. Sim. Pois. Acontece. Então. Quando nós não preparamos tudo, o cenário todo, pomos o buquê pôr a florzinha em cima da mesa foi aquele mirtilozinho, preparamos o cenário, limpamos a casa, montamos tudo para ficar perfeito, perfeito para quando vier a fêmea, porque isto é sempre para fêmeas, as condições estarem espetaculares. Depois dançamos, pomos música, fazemos coisas incríveis. Claro que se aparecer o rival a coisa corre muito mal. E aqui já um pouco para terminar. Quantos nós também não... Novamente, isto são normalmente os machos que fazem este tipo de coisas. É raríssimo. Quase nunca nem faz sentido que seja. De outra forma. Serem as fêmeas. Mas, muitas vezes existem estas ofertas do que é que seja, as rosas, o chocolatinho, qualquer coisa. Normalmente comida mais. que no reino animal faz todo o sentido que é eu ao dar comida ou oferecer o que seja, imaginem, passo aqui para este exemplo que vai ser claro. Lado esquerdo, são dois abelharucos, lado esquerdo ele caçou esta libelinha e está a oferecê-la à fêmea. O que é que isto quer dizer? Eu caçei isto, eu consigo caçar este tipo de coisas, portanto, tenho capacidade para o caçar e ofereço e a fêmea se aceitar, havendo reprodução, havendo postura de ovos, a fêmea vai ficar com mais energia, no fundo, o mar está quase a garantir que a sua descendência fique com mais energia ajudando a fêmea. Muitas vezes isto acontece que no ser humano eu ofereço algo à espera de receber algo em troca, não é uma oferta verdadeira, é eu na verdade quero aquilo e tu és a minha forma de chegar lá. Não é uma coisa espetacular, obviamente. parece, estamos a falar do lado dos animais, não é uma oferta verdadeira, não é uma coisa altruísta, é eu quero usar-te para aquele fim e, portanto, toma isto e a pessoa recebe aquilo e pensa, ah, que simpático. Não é, eu quero é aquilo. Portanto, isso muitas vezes acontece. Isto que nós tivemos aqui a ver foram variedíssimos exemplos, não apenas na parte da sobrevivência, que estratégias é que nós naturalmente fazemos, desde a camuflagem, parecer que queremos tornar-nos invisíveis, até eu quero parecer muito perigoso, até eu quero parecer perigoso, mas eu não sou, eu quero estar em grande número, eu quero parecer muito grande, todos nós fazemos este tipo de coisas. mas fica aqui um pouco a dúvida que este é quase o limite que podemos traçar que define o que é que não é humano. Então, resta a questão o que é que é humano, claro. É francamente fácil responder, por um lado, por outro lado, é extremamente difícil, é uma coisa de uma vida inteira, mas quando falamos do que é que é um ser humano, um ser humano e vemos isto nas culturas todas, é sempre colocado entre um mundo, fala-se na parte religiosa, um mundo profano, um mundo material, um mundo das aparências, ele está entre este mundo e o mundo celeste, um mundo ideal, um mundo arquetípico. O ser humano está sempre aqui no meio. E o que é que é absolutamente humano? É algo que, ou o que é que define um ser humano? É a capacidade de trabalhar no invisível, de considerar, de se aproximar de ideais, de arquétipos, de conseguir captar ideias e conseguir trazê-las à matéria. Este exemplo que está aqui, um animal, e quando falamos em inteligência, por exemplo, os animais são extremamente inteligentes, são capazes de resolver puzzles, coisas que nós próprios não conseguimos, existem exemplos muito bons disso, normalmente em grandes símios, em chimpanzés, coisas que eles, por exemplo, conseguem fazer que nós não conseguimos fazer, mas eles não trabalham desta forma, não conseguimos ter um animal sozinho, assim, a ter um êxtase criativo e pensar, já sei como é que vai ser a minha próxima sinfonia. Consegue captar todos os sons ao mesmo tempo e, no fundo, o que é que ele está a fazer? Está a elevar a sua consciência até um plano superior e depois, através deste canal que é ele próprio, cabe ser a sua mente, ele consegue trazê-lo cá abaixo, consegue construir assim. No fundo, o ser humano é aquele que eleva a sua consciência com a sua vontade, simplificando um pouco. Um animal faz tudo aquilo que nós vimos aqui, tem todo o tipo de estratégias, tem, bem, tem N formas de resolver puzzles, de tirar proveito de uma situação, mas não faz isto, não trabalha com conceitos abstrados, não usa símbolos. Outra ideia muito boa, um ser humano é alguém que olha para um círculo vermelho e uma barra branca e diz, sentido proibido, não vou por aqui. O animal não vê isso, o animal veria apenas e unicamente um círculo vermelho com uma barra branca, não consegue ler, não consegue usar um símbolo como uma ponte para algo, simplesmente vê o que lá está e vê muito bem e trabalha com isso, mas falta esta ligação com o invisível que acaba de ser aquilo que nos distingue. Então, porquê que eu acho que isto é importante? Isto que estamos aqui a falar. Quando falamos de um dos trabalhos, de um dos objetivos da filosofia, no geral, passa muito por dar as ferramentas ao ser humano para se conseguir libertar. Libertar do quê? Das correntes que acabámos de ver. Todos os instintos, todas as coisas que podíamos dizer que não são propriamente humanas e, quiçá, às vezes, isto é que é o problema um pouco mais difícil de resolver, quiçá até usamos para nos definir. Eu digo, eu sou desta forma e se pensarmos que eu sou desta forma e digo isto com orgulho, mas as bactérias já fazem isto desde há milhões e milhões de anos então não é uma coisa muito original. Não é uma grande conquista. Eu sou assim, eu faço isto e alguém diz isto. Tu faz isto, mas os sapos também fazem isto. É fraquinho, conseguimos mais. É mais uma questão de, não é que se deva ignorar que este tipo de coisa existe, porque claramente não se deve e não conseguimos. É mais perceber que o que define o ser humano, as suas grandes conquistas, é muito mais do que isto e, idealmente, conseguimos usar isso para o nosso proveito. E quando digo nosso proveito, para o proveito de nos construirmos, de nos realizarmos. O que é que eu quero dizer com esta história de pôr aqui uma corrente? é que cada um destes comportamentos que vimos aqui são autênticas prisões, são coisas que eu estou no ambiente e sou forçado pelos meus instintos, pelas minhas inseguranças, todo o tipo de medos a agir desta forma. Não é que eu queira fazer isto, eu simplesmente não consigo impedir, não consigo controlar e é o que sai. Claro que é mau. Então, toda a ideia da filosofia, entre outras coisas, é, obviamente, conseguir que o ser humano ocupe o seu verdadeiro lugar. porque não há outro que o consiga fazer que expressa a sua verdadeira natureza e que, ao se realizar, ao se ir construindo, todo este tipo de, bem, características únicas que ele vai ganhando, possa usá-lo para aplicar em si próprio e também para beneficiar e para melhorar o mundo à sua volta. E é isso. Não tem mais. que ele vai ganhando, mas não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. que ele vai ganhando, Não tem mais.